Eu vivo na viagem, eu vivo na viagem Estou em Pará, estou em Pará, estou em Jesus Todo dia diz malas, estou em Vídeo Põe-me a luz do meu lado, aleluia de Jesus Eu vivo na viagem, eu vivo na viagem Estou em Pará, estou em Pará Estou em Pará